Caô, cabecilha e chocô! Caô, cabecilha e! Vejam que pedreira linda É a morada de meu pai Xangô Ele é o rei da justiça Meu pai de fé, meu protetor Quando me encontro perdido A ele eu peço sua proteção Sinto logo um grande alívio E lhe rezo firme uma oração Sinto logo um grande alívio E lhe rezo firme uma oração Ele é meu pai, é meu senhor É meu braço forte, é meu pai Xangô Ele é meu pai, é meu senhor É meu braço forte, é meu pai Xangô Uma oferenda eu faço Levo na pedreira para me ofertar Um buquê de lírios brancos Uma cabela com seu amalar Peço mais pra humanidade E que todos possam se encontrar Esse é o pedido que faço Ao meu pai de fé, ao meu pai de fé, Xangô Ele é meu pai, é meu pai, é meu pai Xangô Vejam que pedreira linda É a morada de meu pai, é meu pai Xangô Ele é meu pai da justiça Meu pai de fé, é meu pai, é meu pai Xangô Quando me encontro perdido A ele eu peço sua proteção Sinto logo um grande alívio Ele rezo firme, ele rezo firme, ele rezo firme Uma oração Ele é meu pai, é meu senhor É meu braço forte, é meu pai, é meu pai Xangô Uma oferenda eu faço Levo na pedreira para me ofertar Um buquê de lírios brancos Uma gamela com seu amalar Peço paz para a humanidade E que todos possam se encontrar Esse é o pedido que faço Ao meu pai de fé, Xangô Esse é o pedido que faço Ao meu pai de fé, Xangô Ele é meu pai, é meu senhor É meu braço forte, é meu pai Xangô Ele é meu pai, é meu senhor É meu braço forte, é meu pai Xangô Ele é meu pai, é meu senhor, é meu braço forte, é meu pai Xangô Ele é meu pai, é meu senhor, é meu braço forte, é meu pai Xangô Cabecilha e Xangô! Aô, Cabecilha!